Bom dia galera, eu vou falar sobre teoria da história, mais especificamente alguns assuntos pertinentes ao vídeo do primata falante, que eu vou deixar indicado aqui nesse vídeo, entre as discussões em que uma pessoa, ela indagou se as ciências sociais e as ciências humanas seriam ciências, mais pseudociência. Eu vou falar pela história, que é a minha informação. A história é uma ciência com suas particularidades, como toda ciência, tem um certo elemento de subjetividade, como eu já havia indicado em outro vídeo passado. E qual que é o objeto do historiador? É o passado? Não. Não tem como estudar todo o passado. Passado pelo passado, como já dizia Mark Bloch, não constitui-se um fenômeno historiográfico. A história estuda as ações humanas inseridas no tempo e espaço, como diria o mesmo Mark Bloch, teórico da história. Então, em que o historiador se apega para validar ou não um fato histórico? Para dizer, por exemplo, que o nazismo é de direita. Para dizer que o holocausto existiu fenômenos, fenômenos que ocorreram ao longo do tempo. Elementos que envolvem a fé, que promoveu ações humanas inseridas dentro de uma temporalidade. Tanto é que a diferença do ser humano para os outros animais irracionais é que o ser humano tem história. Os outros animais têm passado. Por isso que eu contei, quando eu vejo, principalmente na internet, quando falo história da Terra. A Terra não tem história, a Terra tem passado. Se falarmos a história dos seres humanos na Terra, aí podemos falar de um contexto historiográfico, mas não a história da Terra. O passado da Terra. E a história tem seu método. Alguns preferem o método marxista, outros preferem o método comparativo, analítico, analítico, mas tem seus... tem seu método de linguagem. E ele até indagou uma certa especulação. Meu cara, eu acho que você nunca leu um nível de história na vida, né? Ao menos que você queira falar de especulação no que tem já história antiga, né? Porque, ao longo do tempo, perdeu-se muita documentação da antiguidade. Por isso que tem muita questão de especulação. Por exemplo, o historiador antigo, ele pega, por exemplo, um papel, um papiro daquela época, e começa a analisar os textos, né? Analisar que tipo de sociedade que usava aquele papel, né? Aquele papiro. Como surgiu essas sociedades? Qual era a cultura? Qual era o modo de produção? É isso que o historiador antigo faz, né? Muito... É de... Que tem muita dificuldade por causa da falta de documentação. Tanto é que existe uma contradição entre o meio da história antiga, né? Porque tem alguns historiadores antigos que admitem que Jesus Cristo nasceu. Como... É... Eu, por exemplo, eu sou historiador. Eu sou historiador moderno. Eu acredito no Jesus histórico e no Jesus... É... Iluminado por Deus, né? E também, vamos dizer assim, e no Jesus histórico, que apesar de faltar documentações, porque... O Império Romano, por exemplo, ele documentava todos os processos de penalidade capital naquele período, né? É algo que não se perdeu ao longo do tempo. O que se sabe que figuras como Pontos Pilates existiam de verdade. E... Por isso, galera, o objeto do historiador, apesar de ser abstrato, não ser palpável, ele pode ser comparado. Por exemplo, pode ser verificado através das documentações, principalmente, sobretudo, quando falamos de história... É... Moderno. Porque tem o documento que o historiador pode beber na fonte lá e analisar e transcrever o... O fato histórico. É... O método, por exemplo, marxista e não impregnar ou contaminar o seu trabalho. Portanto, a história é uma ciência com suas particularidades. Portanto, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, dê joinha. Comentem aí e... Fá! Dê um joinha, dê um joinha, dê um joinha.